O plenário do Supremo Tribunal Federal confirmou por unanimidade que o eleitor não pode ser impedido de votar, caso não tenha em mãos o título de eleitor, sendo obrigatório somente a apresentação de documento oficial com foto. Os ministros entenderam agora de modo definitivo que exigir que o eleitor carregue o título como condição para votar não tem efeito prático para evitar fraudes, uma vez que o documento não tem foto. E constituiu óbice desnecessária ao exercício do voto pelo eleitor, direito fundamental estruturante da democracia. Aqui em Presidente Dutra estão aptos a votar cerca de 27 mil eleitores. No dia 15 de novembro terão prioridades idosos que poderão realizar essa votação de 7 até as 10 horas da manhã. Mas isso não é uma regra. Eles poderão também fazer esse voto durante todo o dia. A utilização da identificação por biometria, que vem sendo implementada nos últimos anos pela Justiça Eleitoral, reduziu o risco de fraudes, embora a identificação por documento com foto ainda seja necessária como segundo recurso.